Está prestes a comprar o automóvel dos seus sonhos e até já decidiu sobre o produto financeiro mais vantajoso para si? O problema é que são tantas as instituições que fazem o que lhe parece ser o mesmo negócio que não sabe o que escolher. Mas já leu as letras pequeninas? Eu sou a Inês da Coffee Diz e neste vídeo vou explicar-lhe os termos a que tem de estar atento nas entrelinhas. A TAN é a taxa anual nominal e não é mais do que a taxa de juros do empréstimo, mas deve ter atenção se é variável ou fixa. No caso dos empréstimos com taxa de juros variável, a TAN é a soma da Euribor mais o Spread. Para os empréstimos com taxa de juros fixa, é o resultado da taxa fixa contratada. A TAEG é a taxa anual efetiva global e é aquela a que deve prestar mais atenção. É a que além dos juros engloba todos os outros custos como impostos, comissões, despesas, seguros obrigatórios e outros encargos. Quer saber afinal quanto vai acabar por pagar? Nesse caso deve olhar para o METIC, ou seja, o montante total imputado ao consumidor, que resulta da soma do montante total do empréstimo ou os custos do crédito incluídos na TAEG, juros, comissões, impostos e outros encargos. Depois deve considerar outras condições impostas que podem tornar o crédito mais ou menos atrativo. A Euribor pode ser contratada a 3, 6 ou 12 meses. Um alerta, a opção mais longa poderá ser mais proveitosa, mesmo que mais pesada, já que não está sujeita a oscilações constantes. Muitas vezes precisamos do dinheiro sabendo que daí a pouco tempo teremos o montante total. E pensamos em pedir o crédito com a ideia de o amortizar antes do período proposto. Mas quando quiser amortizar o valor tem dívida, não se esqueça de considerar as comissões de amortização que terá de pagar e que podem fazer a diferença. Com estas informações na sua posse, ponha as propostas de lado a lado e escolha a que for mais benéfica. Boas decisões e até ao próximo vídeo da Coffee Diz e do Stand Virtual.